A pedra do Jamelão, a gente olhava assim para a cara do Cunha, que sacanagem, maravilha, porra. Bora ainda, vai subir, vai subir, vai subir. Bora para longe, filho. Acha um canto aí, irmão, pio o dedinho, pede para a palestra o céu para te ajudar e dá para virou. O que aconteceu é que eu consegui aquela pia lá da esquerda, aí da pedra básica, a pia da esquerda. Aquela pia que é a grampeada, vai costurando ali. Ó, a sua esquerda dá para esticar a mão, não? Tem que esticar o dado, tem que ficar aberto mesmo. É só a saída mesmo, que é difícil. Procura com calma. Olha com calma, não precisa ter pressa não. Ó, em cima da tua cabeça, assim, ó, mais ou menos um pouquinho menos de um metro. Tem uma garra muito boa para a mão direita. Mas para isso, você tem que pegar teu pé direito e jogar para essa pedra aí da tua direita. Agora sobe no pé e joga a mão direita lá em cima. Não vou conseguir, não dá para mudar a envençadura. Vai sim. Não vai, rapaz. Não vai o quê? Mete a mão aí. Ali no começo ruim, a corda atrapalha muito, tá vendo? É. Atrapalha para caralho. Aí, 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 em cima um pouquinho, cara, acho que tem um, um, uma garrinha aí, cara. Dá uma agarrada aí. Olha. Ação, ajuda a sua cabeça aí, tá vendo? Dá para segurar não? Dá para ter apoio aí não? Não, é muito raso. Encaixa a mão aí, vê se dá... Pô, aqui já está apertando, cara. Ó, a perna esquerda, ela sobe mais. Não subiu nada esse aqui. Aí, isso, apoia a perna. Dois frouxos. Isso. Aí, essa garra é boa. Da mão direita, tá muito boa. Bom, bom, bom. Sobe a perna direita aí, que não está usando para nada. Arruma um lugar para ela. A parada que eu não faço, meu irmão, que é mó adiante, é usar mais a mão da oposição assim para te ensar. É melhor, é melhor empurrar do que puxar, meu irmão. É. Pô, não volta não, não volta não. Tem mais força assim no tríceps do que... Pô, só um pouquinho. Puxando. O tríceps também fica muito na ponta do dedo. No tríceps aqui, a forma da nota, descanso do dedo. Tipo, ali onde ele está, ele consegue botar a mão esquerda aqui e se empurrar. É. É escorregado. É, né? Pô, está escorregando demais. Peste a mão no magnésio. Não, é o pé. Não, o pé não escorrega não, rapaz. Está escorregando. Peste a só não, rapaz. Estou falando, pô, sério mesmo. Acredita, acredita. A mão esquerda aí, ó. A perda da tua esquerda. Depois que tu botou a mão direita lá em cima, onde tu botou. É a esquerda, né? Solta a perda lá em cima. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Peste a mão direita lá em cima. Se eu pede a mão direita lá em cima, eu peço ele, rapaz. Se eu pede a mão direita lá em cima, eu peço ele aí, ó. Aonde está o teu joelho direito, tenta botar o pé aí. Isso, isso, vai, acredita, pô. Vai, pô, acredita, tem que acreditar, vai. Mas já vê só, isso, vai. Dá o gravitão aí. Vai, pô. Não vai, que ator o ombro. Vai, rapaz. Vai, 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 vai. Pô, teu ombro solto aí. Vai, pô. Ele não dá, pô. Vai, vai, rapaz. Puxa, é uma maneira. Não é, não é maneira, é fácil, pô. Faz a barra aí, que é a direita. Aproveita agora, onde tu tá, pra tirar o teu braço da, pra botar a corda no meio do teu peito aí, ó. Pra passar o braço esquia pra fora da corda. Entendeu? Isso. Aí, já melhorou, já ficou mais fácil. Agora fica mais fácil, hein. Agora já dá pra dar... Volta a mão lá, a mão direita lá em cima. Isso. Tá esquerda, tá esquerda, tá esquerda, tá esquerda. Não tem apoio pro pé, cara. Aí, só para o pé direito aí. Na altura da tua cintura aí, isso. Não vai. A boa é... Fala, depois tu descobre que dá pra ficar... Ô, André, pé esquerda aqui, nessa pontinha aqui, ó. Fica em qualquer ponto, olha assim, pô. Depois tu bota, vamos lá, só para a esquerda, pô. Igual lá no... Lá no... Pé esquerdo, mão direita. Pé esquerdo, mão direita. Pelo bota só feijãozinho. Deixa eu botar o direito aí, ó. Só reglete dito, velho. Levanta, levanta. Vamos meter o pé esquerdo. Meu apoio principal, velho. Eu sei, cara, o direito tá livre. Aí, puxa com o braço agora e bota o direito. Puxa com o braço direito e bota o pé direito. Puxa, aonde eu vou botar o pé direito? Aqui não dá. É, não tô com a cintura. Vai, faz uma força no braço direito. Empurra com a mão esquerda. Pô, ali dá pra meter até naquela pedra da direita lá, ó. Chapada ali, assim. É, nos pés ali, pô. Acredita, velho. Vamos embora, velho. Agora o braço esquerdo. Cata o braço esquerdo lá em cima. O braço esquerdo, não vai cair não, rapaz. Não vai cair não, cara. Tem três apoios já. Tem quatro aqui com a corda. Ficou encolhidinha ali, mas é até pra dar o bosta. É até pra pular. Dá, rapaz. Pegar a esquerda lá em cima. Dá, não. Sobe pé direita, rapaz. Sempre dá, rapaz. Tua mãe tá lá em cima. Vai lá, vai lá salvar tua mãe lá em cima. Aí tu consegue. Ó, relaxa. Que porra. Tu tá preso na corda. Só vai tendular um pouco. É, cara. Vai até cair, pô. Então o problema é esse. Aqui, ó. Pelo esquerdo, dá pra tu catar ela aqui, ó. Tem que ter medo de cair, não, velho. Tu vai ficar aqui, ó. Tá seguro, pô. Põe o pé da esquerda, ele fica, ó. Não dá, cara. Tem força já. Tá nada. Pô, esse comentário. E, computador. Olha a pochete ali sobrando no bodrê. Que delícia. Aí, tem que ir. Até tu meter a mão assim, a mão sair, pô. Aí, tá na merda. Aí eu caio, porra. Aí tu caí. Segura, porra. Eu te seguro aqui, porra. Mas quem te mandou subir nessa porra. Pior que eu, não fica. Por isso que tem a corda aí, né? Porra, tu quer subir a porra numa parede dessa? Não quer cair, cara? É, porra. Porra, eu caí já. Aí, é isso. Vai, vai. É isso mesmo que tu vai fazer. Ah, duas mãos em cima. Aí eu tenho que tirar o braço daqui. A corda tá atrapalhando, cara. Tá nada. Vambora, olha a cabeça aí. Isso aí. Vambora, isso aí. Muito bom. Vai, vai, vai. Aê. É honra. Bom. Agora anda pra esquerda. Vem vindo pra esquerda. Tem que subir isso aí pra me enxergar até o braço esquerdo. Estica o braço esquerdo. Isso, tu. Isso, aí, ó. Aê, isso. Bom, né, mulher? Que aí? Tá derruburado, hein? Isso, muito bom. Tá vendo, como é que você entra e dá, pô? Pra mim, é isso aí. Não é uma descansada, não. Aí, Thiago, tá filmando isso, Thiago? Eu tô. Tá filmando, né? Não dá, não dá. Agora o André vai ter direito de colocar a máscara do meu. Aí, colocar a minha. Cuidado com a borboleta aí. Vai com aquela barriga ali, ó. Tá vendo aqui, ó? André, cuidado com a borboleta, hein, Thiago? Vim mais pra esquerda. Boa, mané. Só pela esquerda, vai ter uma barriga mesmo. A borboleta, vai ter uma barriga mesmo. A borboleta, vai ter uma barriga mesmo. É, mas aí ele não pode cantar lá. Aí tem que cantar. Vai, vai, acredita. Ó, o seu pé direito aí, ó. Tá atrás, você vai apoiar o pé direito aí atrás, ó. Vou pegar o apoio pela mão. Ó, o seu pé direito aí, ó. 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 Ó, ó, o seu pé direito aí, ó. Obrigado.